Incrível como mesmo nos momentos mais obscuros da MPB encontramos pérolas que podem parecer incoerentes na voz de alguém da minha idade mas desde a primeira vez que eu ouvi essa música eu quis cantá-la creia que tenha sido ela que me escolheu pra vocês um bilhete do Grande Varins Quebrei teu prato Tranquei o meu quarto Bebi teu licor Arrumei a sala Já fiz tua mala Usa um corredor Eu limpei minha vida Te tirei do meu corpo Te tirei das entranhas Fiz um tipo de aborto E por fim nosso caso Acabou-se Está morto Jogue a cópia da chave Por debaixo da porta É pra não ter motivos De pensar Numa volta Fique junto dos teus Boa sorte Adeus E por fim nosso caso Fique junto dos teus 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 Boa sorte Adeus Fique junto dos teus Fique junto dos teus